Abertura Abertura nah Aplausos 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 acordes First place Volum receptor Terceira é o Colt Mônca. Cabe herevinas da l Bobby, 3ªs,альное é o they're discused. dizendovu pumpleza, 3ªs, Cabe aqui, 2ªs, Deva aqui, 3ªs, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O depósito da criação, fãs criações, fãs altilhas e taisais. Fãs criações, forma de carregar, e a fãs criações, na escola. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.